Sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. A gente vem fazer aqui a apresentação de uma promoção do Kuai. Também sacar uns Kuai Golds e transformar eles em dinheiro para vocês verem aqui ao vivo. Pessoal, a gente tem alguns grupos de WhatsApp e Telegram. Se vocês quiserem compartilhar seus códigos de aplicativo de renda extra, pode ficar à vontade. E é isso aí, vamos lá no Kuai, pessoal. O Kuai aqui geral brilha. Aí a gente vai na parte do dinheiro. Tem que pular esse anúncio aqui. Vamos na parte do dinheiro do Kuai. E tem aqui previsões do seu 2024. Tem, ó, descobrir previsão, prepare uma previsão. Mas isso aqui é fazendo uma postagem. Não quero isso, quero ir na parte do dinheiro mesmo. Parte da renda extra do Kuai. Aqui, ó, Kuai bônus. Vamos lá então, pessoal. Agora você ganha um dinheiro por check-in. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho 160.296 Kuai Golds. Já vou converter para poder realizar um saque. Só que antes, pessoal, gostaria de mostrar para vocês aqui os bônus que você pode ter. Você ganha 5.200 Kuai Golds fazendo login 4 dias seguidos e apertando no check-in. Aqui, vou apertar no check-in. Até apareceu antes, mas eu não apertei. Aqui aparece de novo. Eu aperto aqui e pronto. Tem que acessar até o quarto dia seguido para ganhar isso. Tem as tarefas diárias. Tem também ali, compartilhe o Kuai 2024 para receber 100 Kuai Golds. Lembrando que o Kuai Golds vale dinheiro. Vou até realizar um saque aqui com vocês daqui a pouco. E convide amigos para receber 1.500 reais. Expira aí em 6 horas. Vou colocar aqui ganha agora. Só para vocês poderem dar uma olhada. Convide amigos. Estou deixando aqui na descrição o link. Vocês podem entrar e ganhar junto também. Lembrando que não só o convidante ganha, o convidado também ganha, pessoal. Então, é isso aí. Convide usuários novos ou inativos para ganhar dinheiro mais rápido. É uma promoção massa aqui. Tem que convidar bastante gente, mas o pouquinho que você convidar já vai dando um dinheirinho. Sempre bom, né? Então, vamos lá. E tem também o bônus direto por convite, pessoal. Aqui, ó. Quem não tiver entrado no Kuai ainda, é só colocar meu código de convite, que eu estou deixando o link aqui na descrição. E você já entra com o bônus. É esse código que aparece na tela. Kuai 662 327 518. Então, é isso aí. Vamos lá agora transformar esses Kuai Golds em dinheiro. E para realizar um saque, você tem que ter no mínimo R$ 1,50 ou R$ 5,00 ou R$ 10,00 ou R$ 20,00 ou R$ 500,00. Estou bem longe disso. Mas vou aqui pegar Kuai Golds a ponto de conseguir realizar um saque de R$ 5,00. Está massa já. Vamos lá, pessoal. Converter aqui R$ 160.000 Kuai Golds. E como eu tenho R$ 1,00, vou converter R$ 4,00 aqui. Está show já. Aqui, ó. R$ 4,00. Depois de converter, vou ficar com R$ 5,25. Eu não consigo tirar os R$ 0,25, mas consigo tirar R$ 5,00. Sacar. Aí agora dá as opções R$ 1,50, R$ 5,00. Sacar. Vou sacar aqui para a minha conta do Mercado Pago. Selecionar o método de saque. Mercado Pago. Um dia útil. E é isso aí, pessoal. Se vocês puderam ver, saque realizado com sucesso. Entendi. O meu saldo já até diminuiu. Estou com apenas R$ 0,25 aqui. E deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E estamos juntos aí na Renesta. Valeu, galera.